Olá pessoal, mais uma vez aí, canal Braslux Então pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês Essa moeda de 25 centavos Eu já fiz um vídeo dela Há um tempo atrás, né, falando só dela, né E esses dias eu também fiz um vídeo falando da normal Essa aqui, pessoal É a FAO Alimento para todos Ela é do ano de 1995 E de aço inoxidável Muita gente que não sabe, por isso que eu vou refazer esse vídeo E essa moeda aqui, pessoal Eu coloquei que ela pode valer até 520 reais E eu vou falar o motivo Ela é uma moeda que Ela é normal Pode acontecer de alguém levar muita sorte E receber essa moeda aí de troco Normal, né Em algum mercado Em algum barzinho, né Eu tenho algumas aqui São muitas, né Então essa moeda sim Essa é que ela pode valer até 520 reais Mas ela é raríssima Ela é raríssima Conheço um colecionador que tem ela E ele não vende moeda Essa moeda aqui, pessoal A tiragem dela Foi apenas 1 milhão de cópia Essa é da FAO, né E ela também tem o reverso invertido Que vale esse valor que chega até 520 reais Mas... Mas... A questão é Pra achar essa moeda No comércio, reverso invertido Da FAO, alimento para todos Eu posso falar pra vocês que Que é muito, 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 muito Mesmo Difícil de encontrar elas, né Eu conheço só uma pessoa que tem essa moeda Reverso invertido E eu não tenho ela de jeito nenhum Mas tem muita gente que tem essas moedas Da FAO aí Em casa, às vezes, né Reverso invertido, pessoal Eu vou falar um... Já falei em alguns vídeos aí Eu vou mostrar pra vocês Reverso invertido É quando você coloca a moeda de frente Você vira ela Tá vendo, agricultor? Tá normal, né Se ele vier de ponta cabeça Deixa eu ver aqui É um reverso invertido É fácil vender? Opa! O catálogo tá 520 reais Se você tiver uma moeda dessa De reverso invertido Que eu tenho certeza Que é muito difícil Né Se você tiver aí Eu... 520 reais Eu não sei se alguém paga esse valor Mas ela vale 520 reais Se for de punha Mas eu garanto pra vocês Se você tiver uma dessa aqui Uns 300 reais vale O colecionador paga isso Sossegado Então eu vou mostrar pra vocês Aqui, pessoal O valor dela Normal Sem ser reverso invertido É... No catálogo Tá marcando 20 reais Mas... Você acha ela aí Tranquilamente O Alixir já vê Essa moeda aí É... Apesar que eles Cancelou também Moetas em circulação Mas eles tem uma estratégia De colocar esse tipo De moeda lá Mas quando eles descobrem Eles cancelam Mas eu já vi Essa moeda A... 40 50 reais Lá Normal Falta Alimento Para todos E a tendência, pessoal É aumentar, né Vai aumentar Com certeza Então eu vou mostrar aqui Pra vocês No catálogo A tiragem dela E o valor dela Normal Tá aqui, pessoal Ó 25 centavos É... Falimento Para todos Para todos, né Para o mundo Tiragem 1995 Tiragem dela 1 milhão de cópia Flor de cunho 20 reais Né E a... Reverso horizontal Ó Ela chega A 520 reais Eu já fiz um vídeo Desse, ó Soberba 250 E NBC 120 Flor de cunho 520 Né Então esse é o valor Dessa moeda Que eu acho Que ela é muito cara Mas é peça de colecionador Né Eu sempre falo, pessoal Que Colecionar é melhor Do que comercializar Que Você coleciona A emoção é É diferenciada, né Agora a venda Às vezes é mais difícil De vender Porque não é todo mundo Que conhece Essas moedas, né Só colecionador É só colecionador mesmo Então tem aí o mercado Dos colecionadores Tem Facebook Né Tem vários lugares aí Que Que é entre os colecionadores Né Então essa moeda Só vale esse valor Entre os colecionadores Então se você tiver Então se você tiver Uma moeda dessa Você vai buscar Essas fontes aí De comércio Ok, pessoal Então esse vídeo aqui É rápido Falei mais uma vez Dessa moeda aqui Essa aqui é a FAO Né Mais difícil que tem Essa faz parte Da minha coleção Tem também A de 10 centavos 1 centavos 2 centavos 5 centavos De 95 De 95 E tem outras também Dos anos 80 Que eu vou fazer Em outros vídeos Mas essa Eu só vou falar Dessa daqui hoje Ok, pessoal Então tá aí Tá aí Eu passei o recado Aí pra vocês Aí Se gostou Deu um likezinho Se inscreva no canal Que eu tenho mais dicas Aí pra vocês E compartilha o vídeo Aí pessoal Ok Obrigado aí Pela visita E até o próximo vídeo Valeu